Outra coisa Pra quem é do Rio de Janeiro O Arco Metropolitano Fala galera, bom dia Mais um vídeo Rapidinho, tô indo até o banco E tamo testando também a nova posição aí da GoPro Conseguiu fazer uma adaptação aqui no capacete Eu consegui colocar ela na queixeira Já falei do meu capacete em outras ocasiões E vocês sabem que ele é um capacete Não dava pelo menos pra colocar em cima da cabeça Na queixeira de uma maneira tão simples Então acabei fazendo uma adaptação Fiquei muito satisfeito com o resultado Agora vamos ver Aí no vídeo como é que vai ficar Mas é isso Gostei Cruze rosa Bonito Nossa Senhora A mais aqui Vamos para outro banco Que beleza Então o vídeo vai ser um pouquinho mais longo E como é que tá ficando o vídeo Eu vou subir esse vídeo aqui Fiquei aí uns dias sem colocar nada Porque tava viajando De carro Aproveitei Fiz alguns vídeos com o carro Fiz alguns vídeos com o carro Fiz alguns vídeos com o carro Tem um vídeozinho bom que eu tô terminando de editar ele Fiz um vídeo com o carro Faz Acho que eu vou colocar só a velocidade Aí Eu vou jogar Fazer a edição lá Deve ficar Aqui assim no vídeo Aí eu vou colocar Esse vídeo meu É um Uma esticadinha minha É o Civic Versus o Audi A5 Quem será que levou essa? Aí você dá uma clicadinha aí Depois No final do vídeo Eu vou colocar ele Do ladinho né Aí vocês dão uma olhada aí No vídeo também Outra coisa Pra quem é do Rio de Janeiro Um arco metropolitano Pra andar de moto Ficou também Espetacular A única coisa É o vento De carro em alguns lugares Assim o vento era muito forte O vento lateral Aí dependendo da moto E da velocidade Isso pode Atrapalhar um pouquinho A pilotagem Mas Pista excelente Pra Pilotar Vale a pena Dar uma chegadinha lá Tchau Tchau